Não precisa de tanta força. Agora você remove parafusos com facilidade. Conheça o jogo de soquetes estriados com 22 peças da Forte G Pro. O kit completo que você sempre sonhou está aqui na loja do mecânico. Agora você vai conseguir apertar e afrouxar parafusos e porcas de diferentes tamanhos. São 22 peças ideais para fazer manutenções e reparos. O jogo é todo cromado e produzido em aço cromo vanádio. Super resistente e durável. Agora ficou fácil apertar e desapertar parafusos e porcas, pois a catraca com cabo maciço e angulado gera melhor comodismo na pegada para um aperto final. Garanta seu kit agora mesmo e descubra como o jogo de soquetes estriados deixa tudo mais fácil e leve. O jogo é composto por 22 peças. Uma catraca reversível com empunhadura ergonômica, um cabo T de 10, duas extensões de 5 e 10 e 18 soquetes estriados. O kit profissional para auxiliar nos momentos mais difíceis. Compre já o seu kit de jogo soquetes estriados na loja do mecânico.